Jannick Sinner, número 1 do tênis, não disputará os Jogos de Paris 2024. O italiano anunciou nesta quarta-feira em um comunicado que está fora dos Jogos Olímpicos devido a um problema na garganta. A equipe médica do tenista diagnosticou uma amidalite que o impede de participar do grande evento na capital francesa. Sinner, que era um dos favoritos para brigar pelo ouro, explicou que esperou o máximo que pôde antes de confirmar sua desistência, de integrar a equipe olímpica italiana. Ele se despede do sonho olímpico após ser campeão do aberto da Austrália deste ano e tem seu próximo desafio em agosto, no US Open. Com a saída de Sinner antes mesmo do início dos Jogos, o tênis masculino tem como alguns de seus favoritos ao pódio serve Novak Djokovic, os espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev, ouro em Tóquio. Obrigado. 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 Obrigado.